Música Vai sair cedo, Tadeu? É, doutor. É que eu tenho uma obrigação. Obrigação de santo. É com a minha mãe. Tá doente? É o aniversário dela. É, na Bahia tudo é pretexto não se trabalhar. Mas, acostumem. O que é que pode ir o juiz de direito contra isso? Tá dispensado, Tadeu. Obrigado, doutor. Tadeu. Maria Bassan sempre se orgulhou de controlar os santos. De só fazer ele descer em ocasiões muito especiais. E essa não é uma ocasião especial? Caô, Gabi Atili! É a primeira vez, depois de tantos anos, que eu fecho a tenda tão cedo. Depressa. Depressa, Ferência. A notícia me chegou que o Xangô de Maria Bassan já desceu. Ah, e que ele tá com pressa? Vambora! O Xangô confirmou o Pedro Arcan como o João Barco. Agora ele é ministro do Xangô. Mestre Lídio, eu passei na latenda e só encontrei lá um afilhado de Pedro Arcanjo. Eu soube dar festa, pedi o endereço do quê? Eu acho que a senhora não devia ter vindo. Mas eu posso saber por quê? É muito perigoso. Ah, é? Melhor ainda. É estelizante. Eu sou igualzinho ao meu gato argolo. Eu gosto mesmo de uma boa arruaça. Arruaça que a senhora vai ter. Essa cerimônia bárbara, doutor, só serve pra fortalecer costumes condenáveis. É só uma festa de aniversário. É. E de uma velha de 75 anos. Eu acho a intervenção policial, eu acho exorbitância. Pedrito Gordo anda vendo fantasmas demais. O que eu não gosto aqui é dessa separação. Os homens num lugar e as mulheres num lugar. E a natureza quiser assim, né? Você é muito bonita, menina. Obrigada. Diga, você tem certeza que essa história do jornal vai dar certo? Certeza eu não tenho, não. Mas tenho muita esperança. Se eu puder ajudar, não com dinheiro. É claro que eu estou quase arruinado, né? Mas com algum tipo de trabalho. Dona Augusta? Luísa? Sua filha está mais bonita do que nunca, dona Augusta. Eu poderia ter duas filhas bonitas, doutor Passarinho. Infelizmente, Joaquina, mais novinha, morreu. A Bahia precisa de homens, Augusta, e de pulso forte. Almofadinhas é o que mais tem por aí. Um pouco de civilização eu acho que não faz mal a ninguém. Eu concordo com o doutor Passarinho, mas entendo o que meu pai quer dizer. Virilidade. Honradez. E muita fé em Deus também. Veja, veja. Ai, Mestre Líria é tão bonito. Todos eles são tão bonitos, tão fortes, né? Hã? Deson, né? O mais bonito de todos é o Pedro Arcanjo. É, eu admiro muito ele. Ah, só admira? Oh, vejo um brilho em seu olhar. Também sou um pouco pitonista, sabe? Só adivinha? Eu prevejo as coisas. E o que é que a senhora tá prevendo agora? Amor, aflição. Dor, sofrimento. Mas, principalmente, amor. Onde o amarelo querido? Onde o amarelo querido? Onde o amarelo querido? Onde o amarelo querido? Maninha, onde já se viu? Dançando sozinho? Você pode fazer mais nada nessa casa, né? E sua amiga, onde está? Ana? Bem, ela... Deve estar lá com os negros. Titinha. Ah, minha sobrinha. Pois não é a companhia deles que a moça prefere? Eu não aguento mais. Jerônimo, essa moça não é boa companhia com a Marieta? Bobagem, minha santa. Pra que agora fazer tempestade num copo d'água? Essa moça daqui a alguns dias vai embora do mesmo jeito que ela chegou. Será? O que eu queria ser jovem? Amor, viu? Principalmente amor. O que o resto, filha? A questão é podemos mostrar o que realmente predomina na Bahia e neste país. Se a bruxaria dos negros, ou se nossa civilização latina, cristã, ocidental. Essa é uma guerra santa. E nós... E nós somos os cruzados. E vamos vencer. Se deixarmos festas como essa acontecerem, amanhã eles estarão depositando feitiço nas nossas portas. Vamos! Vamos! Vamos acabar de uma vez com todas! Vamos! 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 Olha como ela é bonita. O Dion é que tem razão. Sabina parece mesmo uma rainha. Esse golpe tá errado. Tu não pode cair na negativa assim. Passa lá pra todo dia. Aí começa o toque. Tá chegando a hora. Daqui a um pouco, é uma jebação quem vai dançar. É uma jebação quem vai dançar. Para! Para tudo. Sabina disse que não precisava da minha ajuda. Que o povo do candomblé não precisa da ajuda dos capoeiristas. Mas tem uma força maior que a dela. Tá me chamando. Vocês sabem da festa da majebação hoje, não sabe? Pois eu sei mais que vocês que ela tá correndo um grande perigo. O povo do candomblé diz que não precisa da ajuda dos capoeiristas. E nem aprova o nosso comportamento. Mas a guerra que eles enfrentam é a mesma nossa. E nós somos os guerreiros da África. E se depender da gente, ninguém vai fazer nada contra a magia baçã. Vamos todos pro terreiro. Chegou a hora do Xangô de magia baçã dançar Guarujá. Que que知道 da pessoa vai, que ele mujeres vai fazer nada contra a magia baçã. Que 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 é o seu personagem? Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Ouçam, ouçam, eles pararam com os toques. Isso quer dizer que está chegando a hora. Quando eles voltarem a tocar, nós vamos invadir o terreiro. Mas eu estou toda arrepiada. Eu não vou esquecer isto nunca. Eu tenho que trazer o risco desta festa. Eu tenho que desenhar para que ninguém nunca mais esqueça. Ninguém vai esquecer este vídeo. Ninguém. Ninguém vai esquecer este vídeo. Ninguém vai esquecer este vídeo. Mestre, a gente veio aqui para comprar esta guerra. Não faça nada, Budião. É Pedro Arcanjo quem vai comandar esta guerra. Vocês não estão sabendo que a feitiçaria estava proibida? Agora vamos ver, Magé Baçã, quem pode mais. Se a feitiçaria ou a lei. Alma grande. Leva esta mulher para o que você está brincando com a lei. Está esperando o quê? Leva ela daqui. Mas ela está tomada, doutor. Ela está com o santo. Santo de mentira. Ela até é presa. Pega ela pelo braço e leva! Não! Se você der um passo, leva um tiro na boca. Se você der um passo, leva um tiro na boca. Você está esperando o quê? Pega ela pelo braço e leva! Pega ela pelo braço e leva! Pegu vai! Ficou louco. Tocu chamou as tobras e ela assaltava sobre os guerreiros. Guiê! Cuiê! Vem! 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 Eu não sabia como, mas sabia que tinha que acontecer! Vem! 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 Entra na frente e atrás do Ogum, com aquela mão de cobra. Eu não quero que essa mais engraçada que eu fico... A gente vai acabar morrendo brigando, velho. Mas um dia, um dia a nossa gente vai ganhar. Ana Mercês. Ana Mercês está aí, fora, esperando. Não é hora de uma moça ficar sozinha na rua, né? Não, não se aveste, não. Não se aveste, não, que eu prometi acompanhar até em casa. Então vai, vai, então vai, vai. A hora que eu lhe levo. O que foi? Mestre Lídia, eu estava pensando... Já sei. Esteve pensando em ficar por aqui, né? Se aveste, o dedo Arcanjo já estava se preparando para dormir. Deixou a moça de novo, Mestre Lídia? Não é o Mestre Lídia, não, Arcanjo. Mestre Lídia. Mestre Lídia. Mestre Lídia. Mestre Lídia. Acordei feliz Até cantei Cortei raízes e me desprendi Senti-me solta, confiante e forte O bacharel de direito Pedro de Almeida Lima Mais conhecido como Doutor Pedrito Gordo Acaba de pedir em caráter irrevulgado Demissão Demissão do cargo de chefe de polícia E ontem mesmo viajou para o Rio de Janeiro De ontem segue viagem Através da Europa Uma longa viagem de estudo Ele está morrendo de vergonha Viagem de estudo E aí E aí E aí Amadeiro de Corumbele Amadeiro de Coruma Amadeiro de Coruma Amadeiro de Coruma Me emocionei tanto, meu filho já formado, eu nunca esperei que esse dia chegasse. O que você esperava então, Augusta? Deixa eu cumprimentar Astério de novo, com licença. A minha alegria só não foi total, porque Astério não conseguiu ser o primeiro da turma. É, mas ele ficou muito feliz com o primeiro lugar do Damion. Estou muito feliz por você, Astério. E por você também, meu namorado. Você já pode me chamar de noivo. Noivo? É, assim que a festa de formatura terminar, eu vou pedir sua mão ao professor Argova. Por que será que Arcanjo está demorando dessa maneira? Ó, desse jeito a gente vai chegar atrasado na festa de formatura e do Damion, hein? Então, comadre, vai na frente, depois a gente chega lá. Homem, eu lá tenho coragem pra isso. Pô, não sabe o que o Arcanjo gosta das coisas perfeitas. De repente, quando chega alguma coisa, ele está lá arrumando, comadre. Vai ser. Vai ser muito engraçado, né? Dessa vez, o padrinho vai rivalizar de vez com a marmota do Nilo Argova. O que é que tem, Margova? Diego, nunca viram um homem de óculos. É que o cumpadre está parecendo um professor. O que é que tem? Tem nada não, amor. É que você ficou com um jeito tão sério. Mas é que como é que podia ser também, com essa cangalha? E você se vai aí de kiki-kiki. Tá bem, ninguém mais vai ter. Ó, e o cumpadre, trate de se arrumando, que a gente não pode chegar atrasado. Deixa que eu boto a gravata aqui. Vai ficar um lórdia. Ó, e o cumpadre, trate de se arrumando. Ó, e o cumpadre. Por que você tá tão bonita? Tá apaixonado mesmo, hein? É, eu acho que eu tô perdido. Olá, professor Fontes. Prazer em vê-lo. Forma-se alguém da sua família? É, aquele ali, ó, mais bonito de todos. Qual? O rapagão. Aquele moreno? Esse mesmo, professor. É seu parente? Próximo, chegadíssimo. É meu neto. Sempre brincando, hein, senhora? Mas não é pra isso que serve a vida, professor, hein? Ah, 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 ah. A senhora! A senhora! A senhora! . 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 Olha só, compadre. Acho que não estão gostando da nossa presença aqui, não. Ah, não liga não, comadre. Não vamos deixar que meia dúzia de improados estrague nossa alegria, né? Tem razão. Parece até que meu coração vai parar de bater, de tanta alegria. Mas desde quando Isabel conhece ele? Sei lá. Você sabe alguma coisa disso, filho? Não, meu pai. Estranho. Ela sempre foi assim. Ridícula. Atenção, pessoal. Aí vem eles. Minha mãe. Pai, Oxalá, que lhe abençoe, meu filho Damião. E viva o nosso de hoje! Viva! Pai, Oxalá! Pai, Oxalá! Atenção! Atenção, minha gente! Atenção! Atenção, um minutinho. Agora, nós vamos homenagear a madrinha dessa noite. Pessoal, atenção aí! É um, é dois, é três e é já! Ai, mestre Lídio! Ai! A cabeça é de menina, mas o fôlego! Ai, meus tempos de Paris! Padrinho! Ah, Damião! Você sabe, o bairro eu não posso perder. Ainda tem que trocar de roupa. Pode ir embora, Damião. Não precisa se despedir, não. São todos seus amigos, vão compreender. Tô gostando de Wester! Agora você tá uma dona de castelo mesmo daquelas bem porretas! Passe que não foi, ô Jová, sem seus conselhos. Quem não enfrenta a vida, morre no embolo. Como o tempo passa depressa, hein, Esther? Custa crer ver aquela menina que chegou aqui, magra, feita a necessidade. Que eu não sabia nem falar, Esther! Ficou a nostálgia? Não, tô só constatando. Oi, Esther! Sabe o que é que o professor tá me pedindo? Ô, tem seu respeito! Não é nada disso, não, gente. Tô perguntando a ela a respeito daqueles bolinhos de tapioca dos tempos de cesarina. Tá vendo, Esther? A vida passa, mas o bolinho de tapioca fica. Cê sabe que eu também tô com muita fome. Que tal um bolinho, hein? Isso mesmo. Gente, alguém mais quer bolinho de tapioca? Bolo de tapioca? Então, vamos todo mundo pra cozinha. Eita! 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 Ah! Acho que eu dancei tudo que eu tinha que dançar hoje. Eu também. Ah! Só que não foi comigo. Dancei com meu irmão. Três vezes. E dançou muitas com o doutor Rui Passarinho. Ah! Cê queria que eu fizesse, Damião. O tempo todo, meu pai do meu lado e minha mãe empurrando o coitado do ano pra cima de mim. Se é pra fazer a vontade do seu pai, então, Luísa, case com ele de uma vez. Damião, a gente combinou que ia ser assim. Pô, logo hoje na formatura de Astério, meu pai parecia tão feliz. É, a gente combinou sim. Mas eu acho que tá todo mundo indo longe demais. O professor Agolo, meu doutor Rui Passarinho, você. Agora chegou a minha vez, Lu. Amanhã, na hora da janta, eu falo com seu pai. Você vai ser a minha mulher. Amiaçada, não vou lhe esperar terminar. Tenho um compromisso, tô atrasado. Vá com Deus. Tenho uma coisa muito séria pra lhe falar, Maria Amélia. Diga. É sobre essa moça, amiga de Marieta. O que é que tem? Chegou. Já era de manhã. Provavelmente foi a alguma festa. Aí é que vós-missê se engana. Ela chega todos os dias quando o sol já está raiando. Não falei nada antes porque não tinha certeza. Mas agora a coisa passou dos limites. Minha tia, esse assunto não é de nossa conta. Minha sobrinha, essa moça chega todos os dias a esta casa em companhia de um pardo mal encarado e vós-missê diz que não é de nossa conta? Como é que a tia sabe? Faz cinco noites que não durmo. Só vigiando. Não é por causa da moça, não, que eu pouco tô ligando. É por causa de Marieta, sua filha. Essa mulher não é decente, não, minha sobrinha. Ela é uma sem-vergonha. Vós-missê tem que falar isso com seu Jerônimo. Desculpe, minha tia, mas isso eu não vou fazer. Como não? Por uma razão muito simples. Marieta adora essa amiga e eu não quero que ela se revolte contra mim. Eu prefiro que Jerônimo fique sabendo de tudo por outra pessoa que não é. Ah, é? Vós-missê não vai falar, não? Falo eu. Seu Jerônimo? O que é, dona Joana? Estive lhe procurando por toda a casa. Sim, mas por que tão aflita? Eu tenho um assunto pra lhe falar. É da maior gravidade. Não fale de uma vez que eu estou com pressa. É sobre essa hóspede de sua filha. Ela anda dormindo fora de casa. E com um pardo. Bom dia, Ana. Nossa, tão cedo. Já tá acordada. Cedo? Já passa das dez, minha amiga. Nossa. Fui dormir tardíssimo. A festa foi boa? Linda. Arcanjo tá todo orgulhoso da filhada. E você? É o quê? Pensa que me engana, Ana. Só falar no nome de Arcanjo e seus olhinhos brilham. Ai, meu Deus. Será que dá pra anotar? Basta olhar pra você. Ele tá até mais bonito. E aí? Me conta. Como é ele? Ele é o homem mais lindo do mundo. Mais alto, mais moreno, mais inteligente. E aí? Ai, o quê? Sei já. Ai, Marieta. Essas coisas a gente não conta pra ninguém. Bom, não quer dizer, não diz. E foi bom? Foi, Marieta. Foi muito bom. Muito. Quando será que vai chegar a minha vez? Sua vez vai chegar. Eu espero que seja alguém parecido com o meu Arcanjo. Arcanjo. Lindo. Lindo, lindo. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Mas esse aqui eu não vendia por dinheiro nenhum. E essa aí segurando a mão de Pedro Arcanjo. É na Mercedes. É a visão do artista. Mas se lide, o senhor tá certo. Eu acho que ela veio pra ficar. Já tá certo. Mas você não fez nada. — Muito bonito. — é o amor.